Hoje você vai descobrir três coisas que eu não vivo sem, nas mixagens, tocando como DJ. Então bora pro vídeo! Como você sabe, o prof é meio viciadinho nesses botõezinhos. Gosta de girar pra cá, gosta de girar pra lá, gosta de sentir o drama, usar todos os recursos. Mas será? Quais que são três recursos desses todos que nós temos que o prof não consegue viver sem hoje em dia? Diz nos comentários aí se você já matou a charada, já sabe quais são os três recursos que eu não consigo viver sem. Porque mixar e fazer uma transição legal numa pista de dança é um grande amor que eu tenho. E esses três recursos, enquanto isso você tá deixando o comentário pra dizer quais são eles serão. E agora eu vou apresentar para vocês. O primeiro deles não tem como ser outro, a não ser o queridão filtro. É isso aí! Uma das minhas ferramentas principais na mixagem é o filtro. E eu desenvolvi vários jeitinhos legais de utilizar ele. Eu curto muito aplicar o que eu chamo de mindset do produtor musical. Já na prática, mostrar um recurso, uma coisa legal que eu uso do filtro, que é toda vez, toda hora eu tô tocando, acontece isso, eu uso o filtro dessa forma. Tô lá belo e contente mixando. Beleza! Tô lá mixando e tal. E a música principal, ela vai cair no break. A primeira coisa que eu faço é usar o filtro nesse formato do mindset do produtor musical. Tipo agora, ó. Eu vou geralmente pra esquerda essa hora, ó. E óbvio que eu já começo a dar uma pirada, né? Então eu poderia abrir... É claro que eu já tive que complementar com um backpin, com um loopzinho, porque o prof não gosta de ficar só ali parado esperando a coisa acontecer. Mas a dica principal da primeira coisa que eu não consigo viver sem é o filtro. Porque ele é fundamental no jeito que eu desenvolvi de tocar. Tipo agora você viu, tava tocando duas músicas, uma delas caiu no break. Que eu uso o filtro pra, de forma criativa, usar o filtro com efeitos em cima pra dar um toquinho e pra fazer o negócio, né? Ter uma gracinha, ter uma pimentinha extra ali nas minhas mixagens. Diz aí nos comentários. Você provavelmente gosta de um filtrinho também, se você segue o J-Bo aqui, né? E o segundo ponto, que rufem os tambores, não tem jeito. Tô viciado mesmo, é de... Só aquele cara viciadão nessa parada. Se bota um CDJ 900 lá pro J-Bo tocar, eu vou ficar triste pra caramba, porque eu preciso dos hot kills. Não consigo nem imaginar tocar numa festa recheada de pessoas pra bombar a pista de dança sem ter os hot kills. Por isso, no meu top 2 dos 3 recursinhos favoritos que o J-Bo não vive sem, os hot kills estão ocupando a segunda posição. Porque a técnica minha favorita de usar o hot kill é o hot kill inteligente, que é meu aluno dos cursos aí, já ouviu falar. Essa técnica eu apresento lá no curso de DJ avançado, inclusive aproveitando, se você quer saber, eu tenho dois cursos bem legais principais de DJ, um é o DJ básico, pra você aprender toda a base, todo o embasamento que você precisa pra aprender a tocar, e tem o curso de DJ avançado. Um complementa o outro, mesmo que você já toque um pouco, o curso de DJ básico pode te ajudar, tem até exemplo de contrato lá pra você ter uma ideia. O link dos dois cursos tá na descrição do vídeo, então não perde tempo se você gosta aí do jeito que eu me apresento e gosta das minhas aulas, e se joga no curso também, né, porque lá tem muito mais técnica e uma rota pra você realmente aproveitar e criar a tua vida como DJ. Mas voltando então pros queridões hot kills, como é que o prof usa o hot kill? A técnica do hot kill inteligente é a minha favorita. Muitas vezes eu tô lá tocando e eu chamo de hot kill inteligente de mandar as duas músicas, vou imaginar a música em duas partes. A parte onde tá o drop, que tá a batida rolando, e a parte onde tá o break. Eu uso essa técnica que eu chamo de hot kill inteligente pra fazer com que as duas músicas vão pro break juntas, por exemplo. Tá as duas músicas no break. Na hora do drop, ó, essa aqui, ó, o break, ela ia ter um break maior. Eu vou usar o hot kill inteligente, a música principal vai dropar, eu vou vir e vou dropar aqui. Eu não consigo viver sem o hot kill, e o prof organiza os hot kills dele. A, início de um break. Jogou o A, vai cair o início do break. Jogou o B, geralmente é um break. Jogou o C, é um drop no final da música. Então, tá aí, hot kills ocupando a segunda posição. Em algumas músicas, eu também tenho hot kills mais no CD, e nos hot kills mais pra frente, mas geralmente são músicas que eu uso como DJ Tools. Então, eu também tenho os hot kills A, B e C, é o mais careta, e os de baixo aqui, né, que são os mais, enfim, o C, 7, 8, ou o F, G, H, seja lá qual for o número, eu uso mais pra pequenos trechos e coisas performáticas, né. Coisas que, tipo, é isso. E ocupando, então, a terceira colocação de recursos que o J-Boo não vive sem, para realizar uma mixagem, é claro que não é ninguém mais, ninguém menos que o loop. Você já sabia, ou já imaginava, né. Não tem jeito, J-Boozinho é viciadinho no loopinho. J-Boozinho é viciadinho no loopinho, e ele gosta mesmo do loopinho pra transformar a música. Eu uso loops em dois pontos principais. O primeiro ponto, loops para manter a música na mixagem sem ela desenvolver. Quem é meu aluno já ouviu muito esse papo, né. Então, de novo, eu fecho um loop lá, eu costumo fechar um loop no início da música, então eu uso o loop pra música tá naquele trecho e ela não desenvolver a sua ideia. Esse é um dos pontos principais do como eu uso o loop no meio da minha apresentação. E o segundo ponto, é claro, é quando eu faço alguma coisa mais criativa, naquele formato de pegar um som da música, fechar um loopzinho, né. Então, por exemplo, aqui, ó. E aí, vou diminuindo ele naquele formato que vocês já sabem que o J-Boo gosta. E aí, geralmente, eu ligo um wide lá pra fazer um build-up com isso. E aí, acabo usando os outros efeitos e outras coisas, filtro e... Então, o loop, pra mim, ele tem essas duas funções principais. A primeira, e mais importante, é segurar a música pra eu conseguir ter algum elemento pra começar a mixar, mas eu sei que esse elemento não vai embolar. Então, eu pego um trechinho da música ali mais no começo, uma parte onde a história da música, os elementos dela não estão tão abertos, e deixo loopado pra trazer a textura da música nova, sem me preocupar em choque de melodia, choque de harmonia. E o segundo, porque o J-Boo é viciadão no loop, como você sabe, adoro fazer um backspinzinho, adoro fazer coisas criativas, que é pegar pequenos trechos da música e transformar eles em alguma coisa. Então, aqui tá o melhor exemplo, vou usar um filtro, vou diminuir o tamanho do loop, vou usar o wide. E aí, eu adoro também todas essas técnicas. Então, os meus três recursos que eu não consigo viver sem, filtrinhos bonitinhos, queridinhos, o nosso querido HotQ, e pra fechar, que não dá pra dar menos importância pra ele, poderia até colocar o loop, de repente, por primeiro nessa lista, mas é o nosso queridão loop, né? Não tem jeito. E olha só, se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui semanalmente, já dá aquele joinha no vídeo, tá acabando, eu espero que você já tenha dado joinha, né? Que você já esteja inscrito no canal, porque aqui, toda semana, tem conteúdo legal de discotecagem pra você, no Brasil e no mundo. Diz aí também nos comentários de onde você tá falando, tá feliz que o J-Boo voltou pro YouTube, né? Ficamos nas férias aí, enrolamos um meizinho só, um meizinho só coçando a cabeça e preparando os conteúdos pra chegar aqui em 2022 e trazer o melhor da discotecagem pra vocês. Então é isso. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link dos meus cursos, DJ básico, DJ avançado, introdução à produção. Meu, não perde tempo de dar uma passadinha lá também se você tá comprometido com a tua carreira e quer bombar como artista, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, até mais! Tchau, 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 tchau! E aí E aí Tchau, 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 tchau!